Agora sim, hein? Bom dia, pessoal! Salve, meus irmãos! Lá, Umbanda, tudo bem? Todo mundo acompanhando já? Nessa hora o Facebook começa a gerar público, então a gente quer todo mundo participando. Feliz e contente quando eu tomo um café na caneca do pai Benedito. Tivemos um... Que legal! Essa daí acho que é da Rosa, essa caneca aí. Acho que tá com o nome da Rosa. Tá do esposo. Mais estampadinha, a sangue, tudo. Tivemos um pequeno atraso pessoal, porque na net aqui é complicado, né? É um atraso elegante. Tudo bem, é aceitável. Bom dia, meus irmãos! Vão chegando, quem for entrando já vai dando um ok, vai dando um like, um bom dia. Estrela na Jurema, bom dia! Você tá boa, minha irmã? Nós estamos transmitindo para dois canais diferentes aqui na casa do pai Benedito e também... Aqui no nosso canal, aqui no meu Face particular, no Renato. Então a gente espera que quem estiver assistindo a gente já sai compartilhando, sem dó e piedade, já sai dando like, já sai comentando. E assim, vamos levar o máximo de informação para o maior número de pessoas que a gente puder. com certeza. Eu estava conversando com quem antes de a gente começar e tanto ele quanto eu compartilhamos da mesma ideia. Do que? Dividir aquela... um pouquinho o que a gente sabe com os nossos irmãos, né? Não somos mestres, né? O pessoal tem o costume de chamar a gente de mestre. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de ter um... um razoável aprendizado com o mestre Rubens, Renato teve a caminhada dele, né? E a gente quer dividir isso principalmente com as pessoas que não têm o acesso aqui na grande São Paulo, né? A gente sabe que aqui em São Paulo tem muito terreiro de umbanda que ensina muita gente, muito lugar, mas sabemos que o mundo é uma fora e não tem tanto, né? É, o que a gente... uma coisa importante de falar assim, a gente... nós sabemos o privilégio que nós temos por estarmos no coração da religião, então a gente tem acesso a curso, a estudo, a curso presencial, a fundamento, enfim, nós temos formações sacerdotais distintas, eu e o pai Cláudio, o pai Cláudio é totalmente na escola de pai Rubens Saraceni e eu estava falando aqui nos bastidores que está para nascer uma explicação melhor das sete linhas da umbanda do que a de pai Rubens Saraceni e a minha formação sacerdotal é a de pai Ronaldo Linares e a de pai Rubens Saraceni, e a do rimado do Brasil, enfim, dos sete graus hierárquicos de Caboclo Mirim para o Benjamin Figueiredo, mas isso não faz nem de mim, nem do pai Cláudio melhor do que ninguém, com certeza, até porque quem não tem acesso a esse mesmo estudo, esse mesmo benefício, digamos assim, ainda assim, toca o teu terreiro, toca o teu trabalho de forma séria, tranquilo, está perfeito da mesma forma e esse é o caminho. lembrando a todos que quem dá o grau de sacerdote de umbanda é o guia espiritual da pessoa ou o guia espiritual do dirigente daquela pessoa, essas duas figuras que podem validar realmente se você é um dirigente espiritual, esses dias um irmão me mandou uma mensagem perguntando se ele tinha que fazer o curso de sacerdócio para validar uma cerimônia de casamento de batismo funeral e eu falei meu irmão não precisa você sendo sacerdote seu guia dando validade você tendo a sua casa se você abrir a sua casa com seu CNPJ você pode fazer o certificado em nome do seu terreiro de umbanda que não precisa nenhuma federação validar essa esse diploma esse certificado vamos falar assim é claro que uma coisa que é importante falar que a gente bate muito na técnica que a gente ainda encontra muita dificuldade por parte de alguns médios gente o estudo na umbanda o estudo na umbanda ele é fundamental hoje em dia no meu entendimento vou pedir a opinião do pai Cláudio aqui também não é bonito pelo contrário é muito feio você fala assim eu não sei nada mas a minha entidade sabe tudo hoje em dia já foi né gente porque assim você está na rua você está na padaria e alguém sabe que você é dirigente de um terreiro aí a pessoa te faz uma pergunta da umbanda você vai incorporar na padaria com o teu caboclo para ele responder não tem sentido até ontem mesmo eu estava revendo um vídeo que eu fiz em julho e aí no vídeo eu falo assim eu respondo e o Renato não deve ser diferente trouxer certas mil mensagens pelo Facebook de e-mail eu vou ficar perguntando para o pai Benedito para o Caboclo Batão olha o que é isso o que é aquilo não tem que estar dentro da minha mente já só fazer um parênteses passou aqui já dando um oi a minha esposa Silvana amor te amo olha o Paulinho Paulo Ludogeiro sua benção pai meu irmão zaço Paulo Ludogeiro esse cara é nota milhão sou apaixonado por esse cara olha estou pedindo tua benção aí pai Regina Silva minha benção meu axé a todos aí olha todo mundo vamos compartilhando por favor tanto em uma live quanto na outra vamos dando uma olha o Paulo falando mas por que Paulinho tem que tomar conta dele é meio espifitado ele às vezes eu explodo aí na explosão vira amizade mas na hora olha Paulinho dá uma olhada cara a espada do mestre Sema está bem no meio da cabeça do Renato olha putz é verdade cara então eu tenho que me cuidar aqui Lia beijo irmã olha mas então gente falando do estudo na Umbanda olha só antigamente a gente sabe não tinha nenhuma literatura sobre Umbanda era muito pouca a literatura da Umbanda o primeiro livro da Umbanda foi de Léo de Souza na década de 30 ainda assim não trazia tantas informações quanto a gente tem hoje então fazia sentido até já abordando um outro assunto fazia sentido a incorporação inconsciente para as entidades trazerem as informações Paulinho sua benção pai boa sorte para nós meu irmão e parabéns para a tua live ontem foi espetacular então fazia sentido a incorporação inconsciente para a entidade poder trazer aquilo que ela precisava trazer de novidade de fundamentação de estrutura de pilar da religião com o tempo tanto a incorporação inconsciente deixou de ser necessária ou vem deixando gradativamente de ser necessária como surgiram alguns médiums né e aí a gente pode dar exemplo de alguns alguns aqui como Rubens como 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 Benjamin Figueiredo como Ronaldo Linares que foram trazendo Diamantino Trindade pai diamantino que foram assim estruturando a religião com uma literatura rica em conhecimento né e disso tudo saíram alguns cursos de sacerdócio alguns cursos de preparação mediúnica que são no meu ver e acredito que falou também por pai Cláudio fundamentais na vida do médium hoje em dia né então quem pega para estudar a Umbanda a teoria você passa a entender o porquê que você bate uma cabeça no Congá o que que é o ponto de força o porquê que o Congá está ali o porquê que existe a tronqueira do Exu o que que tem um fundamento o assentamento ai qual a diferença do assentamento para a tronqueira existe uma diferença a firmeza a firmeza isso tudo o que te traz é o estudo teórico não é pai o guia em terra ele tem uma grande preocupação numa gíria de atendimento atender as pessoas dar aquele pronto socorro dar aquela 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 bezetacil dar aquele tcham na pessoa né ele não está ali para ficar explicando a religião explicando o fundamento ele está para atender pessoas agora para aquele médium ser um bom veículo como qualquer né profissão na vida você precisa estudar precisa treinar e a mediunidade não é uma profissão remunerada mas ela precisa de dedicação estudo prática o que é a prática incorporar uma duas três quatro cinco dez cem né eu brinco com o pessoal que você vai ficar vai começar a ficar bom depois das 500 é bem por aí é bem por aí mesmo é porque não é na segunda na terceira incorporação que o guia já está bem encaixado e se não tiver gíria de desenvolvimento e não tiver o médium sentado ali escutando alguém que sabe um pouquinho mais trazer informação ele vai ficar perdido uma outra coisa que é importante falar é o seguinte é também o médium não ficar melindrado na hora de aprender ah não eu não preciso aprender isso porque meu caboclo sabe e aí tem um desrespeito com meu caboclo rapaz olha o placar 39 39 40 40 não show de bola isso é maravilhoso e então assim o médium não cabe a ele ficar melindrado ou ficar sentido achando que é um desrespeito olha só o espiritismo ensina isso muito bem e quando eu falo espiritismo tá gente não é que eu tenha o conhecimento mas é que eu convivo numa casa de espíritas a minha sogra e meu sogro são do espiritismo a minha esposa era espírita até conhecer a macumba aí desandou veio pra cá não teve jeito e eles ensinam uma palestra espírita uma vez o mentor ela tava explicando ele falou olha eu precisava transmitir x mensagem pro meu aparelho eu pedi pra ele estudar ele ficou 6 meses estudando sobre aquele assunto pra ter um fundamento na cabeça eu precisava falar sobre aquilo então inclusive pra quem não sabe pai Guiné era o preto velho que trabalhava com Mata e Silva e ele falou pra Mata e Silva olha eu preciso que você conheça sobre esse assunto que era a lei de Pemba pois eu vou falar sobre isso então eu preciso que você vá buscar o conhecimento então mesmo nós hoje em dia que vocês que assistem a gente de repente até chamam a gente de mestre professor quem somos nós perto de outros que de fato são mas nós a gente não tem nenhum melindre em aprender coisas novas cada vez mais eu cada conversa que eu tenho cada vez que eu tenho a oportunidade de estar conversando com o irmão como aqui agora eu estou conversando com o pai Cláudio assim eu vou sair daqui com mais aprendizado do que eu entrei porque ele tem uma vivência tem uma experiência muito diferente da minha e isso é enriquecedor troca de experiências né irmão e não tem como gente não dá pra gente ficar pensando eu vejo algumas pessoas falando ah é aquela umbanda de antigamente gente a gente está em 2017 não estamos em 1950 que Exu comia vidro e olhava em cima de brasa precisava provar que está incorporado não existe não existe mais gente que Exu bebia três garrafas de pinga bebe três garrafas de pinga incorporada pra ver pra onde você vai você vai pro hospital com o alcoólico não precisa mas é que está não precisa não precisa mais né gente naquela época eram essas coisas pra quê pro povo ver e falar caramba nossa é uma força superior hoje não precisa e seu Tranca Ruas que é um dos guardiões que trabalha comigo ele sempre fala que Exu não precisa dar risada forte não precisa falar palavrão não precisa beber três garrafas de pinga Exu precisa trazer uma mensagem positiva uma mensagem altiva uma mensagem de força uma mensagem de construção de algo isso que é um verdadeiro guardião e eu tenho certeza que esse é o caminho eu até brinco até brinco não o Sr. Tranca Ruas que também me ampara eu sou apaixonado por ele às vezes ele está trabalhando em algum espaço aberto lá no santuário por exemplo e aí chega aquelas entidades que chegam rosnando cuspindo aí ele fala esse é forte esse é do bom esse é do bom e eu não sei nada tem uns negócios assim né tem povo que fica andando pra lá e pra cá não sei se você já viu porra e como já vi faz muito tempo que eu não vou pra lá mas quando eu nossa casa ia lá eu via lá um povo meio perambulando lá pela rua acho que caçando caçando alguém perdido procurando médium vem comigo aqui vem cá então assim não precisa veja a minha avó dizia um negócio que eu guardei no meu coração fala assim olha você vê a incorporação pelo olho então assim você olhou você vai saber você vai sentir a entidade ali presente ou não então não precisa rosnar cuspir falar palavrão xingar pular plantar bananeira né dar um triplo mortal carpado pra trás pra falar mensagem né o Ale falava uma coisa e eu reproduzo essa frase do Ale as pessoas perguntam quando saber se é um guia se é um quiumba quiumba não fala coisa boa simples simples guia vai falar palavras motivadoras palavras de fé não vai fazer fofoca guia não vai ficar falando da vida dos outros guia não vai ficar falando da vida de um filho de fé pro outro né enfim guia ele sempre vai construir algo nunca destruir é simples agora quando você vê coisas enroladas e veja assim tudo isso a ó a minha avó falou pra ela também ó essa coisa do tá no olhar a incorporação Elia não tem não tem jeito enfim o que a gente fala é o seguinte não tem ó não sei se você conhece o Fabio Verche ele é dirigente no terreiro na Austrália nossa Fabio um beijo meu irmão não conheço ele é dirigente lá na Austrália cara o terreiro dele é lá começou essa semana um trabalho de desenvolvimento mediúnico e trabalho muito bonito aí é brasileiro? brasileiraço foi pra lá foi pra lá e abriu o terreiro lá tá cheio de brasileiro lá lá vai ter um público monstro veio nas férias e foi no nosso terreiro lá conheceu é perfeito maravilhoso então ok ó estamos convidados o convidou tem que ir não é? então o que a gente fala ó é terceira turma já show de bola o menino ele é show de bola o trabalho dele e as fotos do terreiro dele são lindas também enfim o que a gente fala meus irmãos é o seguinte duas coisas distintas vamos tocar o trabalho da forma se entregue de coração pra um bando tá então primeira coisa não se preocupe em se o teu preto velho se o teu caboclo não chega mancando não chega curvando não fala errado não se baseie nisso pra você não cair numa forma mais anímica do que incorporada e estude muito sobre isso tá eu até já abordei um outro assunto que eu vou falar com a Cláudio que isso também é muita dúvida que chega pra gente nesse sentido olha eu vejo os pretos velhos chegando curvadinho falando me desafio isso aquilo e o meu não faz isso então assim eu não tô incorporado sou eu o que que eu faço e pior a pessoa ainda me falou que o dirigente dela falou que se não for assim ela tá mentindo ela não tá incorporada então imagina quantos médios bons com vontade de trabalhar se perdem nessa caminhada se perde mesmo e o desenvolvimento é uma época crucial por que gente vai ser muito difícil não que não possa acontecer mas vai ser muito difícil pra mim pro Renato que já temos uma caminhada longa pararmos com a religião agora não é difícil o médium que tá começando a beber da Umbanda desanimar né porque ele tem que conviver com um monte de coisa da vida dele conviver com com uma atividade com o mundo que vai trazendo coisas muito diferentes às vezes pra pessoa conceitos é comportamentos né não dá por exemplo pra um médium bandista que nem hoje hoje temos gira não dá pro cara ter passado aí o carnaval chutando pau fazendo terror e hoje vim pra uma gira né não dá percebe a importância isso a gente sempre fala você não é médium bandista no dia da gira você é médium bandista todo tempo 7 dias por semana 24 horas por dia então não adianta você achar que você foi no carnaval espirocou fez tudo que podia o que não podia e tá tudo certo e tá tudo certo vai chegar aqui hoje vai estar felizão contente não é assim que a banda toca não é assim que funciona então ou você aquela frase a umbanda é pra todos mas nem todos são pra umbanda nem todos nem todos e os guias hoje em dia eles falam que eles queiram ou não pra pro atendimento o guia não vê caro ele atende ponto final agora pra dentro do terreiro eles eu percebo que eles estão um pouco selecionadores não sei se você vem percebendo isso eles estão mais criteriosos mais rígidos pra não ficar aquela rotatividade entrando e saindo gente entrando e saindo gente eu aqui na minha casa normalmente claro que tem as exceções mas normalmente as pessoas só entram pra dentro da minha casa após passar pelo curso de desenvolvimento ou ter vindo de uma casa que tem uma linha de pensamento muito parecida com a minha mas mesmo assim vamos que nem teve uma menina aqui a Fabiana Machado ela veio de um terreiro ela não fez desenvolvimento aqui mas era um terreiro que era de um banda sagrada mesmo assim o que que a espiritualidade falou pra ela venha vindo nas giras sem compromisso ela vinha nas giras auxiliava eventualmente até atendia com seus guias pra que? pra ela conhecer a energia da casa me conhecer eu conhecer ela conhecer a energia dela e depois aí de uns sete oito meses a espiritualidade acabou convidando então hoje em dia eu não vejo mais aquele médium ser pego a laço jogar pro terreiro a chance dele dar certo é quase nula é quase nula então é importante a gente frisar e antes pai Edson Oliveira é sua bênção pai eu ainda estou devendo de verdade eu quero muito conhecer tua casa tomar a tua bênção e te dar um abraço que a história é longa conheceu minha avó ah é nossa enfim hoje em dia meus irmãos a Umbanda eu costumo dizer que ela parece que são ondas então de repente todo mundo aí você vê todo mundo se forma se acha faz um curso de sacerdócio acha que é pai de santo abre o terreiro e vai tendo é cíclico daqui a pouco muitos terreiros desses fecham e assim a seleção é natural de novo a Umbanda é pra todos mas nem todos são pra Umbanda então o que é importante o médium entender é que se eu estou aqui hoje se o pai Cláudio está aqui hoje é uma vida dedicada à religião a religião está à frente de todo o resto então ah nossa eu tenho um compromisso tenho um jantar incrível num restaurante mega power ranger mas eu tenho gira de proteína do meu terreiro é gira não tem como ah nossa eu vou participar do programa da Globo não sei o que pra falar de Umbanda mas eu tenho sessão não existe qualquer outra coisa não tem como é o dia do dirigente então assim não tem não existe você não tem opção e detalhe não tem opção porque a gente quer que não tenha opção porque o livro arbítrio ele disse mas nós optamos nós optamos por estarmos aqui eu falo pros médiums aqueles que estão se formando e falo pro corpo mediúnico da casa a religião ela precisa estar dentro das três coisas mais importantes da sua vida tem hora que uma vai estar na prioridade tem hora que a outra vai estar na prioridade então é família a sua ocupação profissional e a religião então tem hora que pro médium bandista aquele que está dentro de uma corrente a religião pode estar em terceiro tem hora dependendo da fase mediúnica ela tem que estar em segundo dependendo da fase mediúnica tem que estar em primeiro enfim se ela tiver em quarto quinto não fica não vai não vai caminhar não vai não tem como porque se tem quarto quinto são outras coisas vai deixar pra colocar outras coisas no no meio enfim que nem eu posso colocar que a quarta paixão que eu tenho é pescar se eu colocar a pescaria dentro dessas três aqui alguma vai sair alguma vai complicar e não vai dar certo então eu amo mas ela está em quarto lugar entre pescar e alguma atividade dentro da religião não tem compromisso que o peixe vai estar lá no lago se eu não posso ir hoje eu vou amanhã mas a a religião ela é feita de dias que nem domingo agora eu vou sábado à noite pra Porto Alegre vou dormir lá em Porto Alegre de manhã cedo vou pegar um ônibus a 300 quilômetros pra que? pra ir na inauguração do terreiro do Marcos Siqueira o Marcos eu não conheço ele pessoalmente conheço ele pela internet mas é um cara que bateu a afinidade que legal é um cara que está lá no meio do Rio Grande do Sul mas ele tem uma admiração muito grande pela Umbanda Sagrada gosta se identificou se identificou com a liturgia com a literatura e meu dentro de mim bateu aquela vontade ele vai abrir a casa dele agora domingo ele falou o dia que você quiser vir aqui vai ser o dia da inauguração do meu terreiro cara que legal como que eu não vou né e que honra isso né com certeza beleza cara então assim aquele que foi o percussor da Umbanda Sagrada não está aqui fisicamente com nós eu me senti assim até num dever de um cara que gosta tanto do estilo de trabalho nosso de ir lá prestigiar o terreiro do Marcão que vai inaugurar domingo agora ele não está mas deixou um legado deixou nossa cara deixou um legado isso é importante uma outra coisa importante de falar é o seguinte o pessoal acaba vendo por vezes sei lá o Cláudio trabalhando as entidades do Pai Cláudio as entidades do Renato trabalhando e pô eu queria ser assim também eu também quero todo mundo pode trabalhar dessa mesma forma com a diferença na dedicação então se entregue à espiritualidade busque conhecimento vai pra cima se abra pra isso tá a espiritualidade o Fábio o Verde agora vou falar uma coisa ninguém é obrigado a fazer nenhum juramento mas se fez cumpra cumpra então se você fez não faça aqui nem esse cara que entrou aqui o Matias é o médium mais novo aqui da casa entrou a gira passada ah legal é da turma de desenvolvimento 7 foi convidado há mais ou menos 15 dias pra entrar na casa mas o Matias ele já está finalizando desenvolvimento ele já me conhece já sabe como eu sou já tem uma base boa de informação a chance do Matias dar certo aqui nessa casa e dentro da Umbanda é enorme enorme vai dar certo porque é um cara dedicado é um cara que se empenha e eu falo assim Renato eu tenho umas frases meio eu sou meio ogro sou meio ogro eu falo assim se você é um cara acolchambrado um cara preguiçoso vai sentar no banco da missa não vem pombando cara verdade porque na missa você não tem compromisso com nada se você for você não for o padre não está nem aí ele vai fazer a missa dele ponto final se tiver 5 10 com todo respeito aos padres mas a religião católica você é um fiel passivo um bandista ele é um fiel ativo se a curimba não vir se os médios não vierem hoje aqui não tem gira eu vou chegar lá fora pra 120 pessoas falar pessoal desculpe vão todos embora porque não tem gira meu pai do céu então assim cara você entrou num assunto perfeito assim que é importante a gente falar também a umbanda ela exige o comprometimento e a dedicação sempre sempre imagina a seguinte situação eu costumo falar isso muito pro pessoal imagina a seguinte situação tem aquele consulente que passa com as suas entidades e confia plenamente nas suas entidades você imagina hoje é dia de gira aqui na casa do PEC Cloud coincidentemente também é dia de gira na nossa casa imagina que amanhã sexta-feira aconteceu um fato com esse consulente e ele passou a semana inteira esperando pra falar com a tua entidade sobre este fato aí ele chega pronto pra falar com a tua entidade e você não veio ah não eu tava cansado meu irmão não tem cansado nesse dia esquece não existe isso pra você sinto muito te informar dia de gira dia sagrado esquece tudo é exceção você imagina o castelo de areia que você vai pôr no peito dessa pessoa ela vai se desmanchar ah mas tem outro médium não ela quer a tua entidade é a tua entidade que ela se abriu que ela quis que ela criou o vínculo esquece não tem pra onde caminhar então é fundamental a tua presença olha a tua responsabilidade olha o que você olha o que cabe a você fazer dentro qual que é o teu papel aqui dentro é muito fácil realmente com todo o respeito mas é muito fácil você ser católico ou mesmo ser evangelista você vai lá senta ouve o sermão vai pra casa faz o almoço e tá tudo certo na Umbanda não é assim na Umbanda tem dedicação tem banho de erva tem preceito tem respeito você tem que medir as suas palavras uma outra coisa também que me deixa torto é assim o médio ele vai no terreiro aí você vê lá meu irmão poxa lá ele vai no facebook ninguém manda em mim quero que tudo vá pro inferno quero que se dê meu quem que é moça afinal de contas você é o médio do terreiro ou você é o médio que coloca isso daí eu vi uma vez que uma dirigente deu uma bronca nos filhos aí chegou no terreiro o filho colocou chegou em casa o filho colocou assim quero que se F porque ninguém manda em mim pô tá de brincadeira primeiro o terreiro não teve hombridade de conversar com o dirigente na hora pede a palavra vai lá conversa é eu já vi umas situações dessas aqui também não com o médio mas com o aluno né então é como o Renato falou claro que você você não é escravo tá gente o que a gente tá dizendo aqui é comprometimento é claro que médio sai de férias e às vezes as férias não é no mês do que o terreiro está de férias é claro que eventualidades acontecem né aqui na minha casa tem pessoas com profissões difíceis né o que é uma profissão difícil pessoas que trabalham com eventos pessoal que trabalha com tecnologia então quando a pessoa entra pra casa aí eu já sou sabedor disso já sei que eventualmente a pessoa terá compromissos e terão algumas faltas tudo isso tanto a espiritualidade como nós dirigente compreendemos o que a gente não compreende realmente às vezes é a falta de interesse que nem Carlos Carlos ele é o segundo organ aqui da nossa casa e ele colocou uma questão aqui espero não fugir do tema mas vocês podiam falar um pouco das preocupações de um médio recém-formado deve ter para não perder o interesse e o comprometimento Carlos isso vem bem ao encontro esses dias eu partilhei um vídeo do Adérito no grupo interno da nossa casa que o Adérito fala o que? das três fases do médio que é aquela coisa doida do começo que é tudo lindo é tudo perfeito maravilhoso aí depois aquela né aquela broxada que dá que é a fase 2 e depois aquela fase a 3 que acho que é a fase que eu Renato vivenciamos que é a estabilidade a 2 é difícil sim por que que a 2 é difícil porque já aquela aquela busca já terminou normalmente aquela pessoa que já tem 2 3 anos de umbanda aquele conhecer das coisas básicas já passou e aí a pessoa às vezes parece que a gira fica igual parece que a gira é mais do mesmo né e gira igual é muito bom viu gente gira igual porque se a gira foi igual é porque não teve nada de né é porque a espiritualidade já já se estruturou de uma forma as coisas estão acontecendo fluindo da melhor forma possível então Carlos eu acho assim é difícil falar pra você o que motiva o que motiva o médium bandista porque a minha visão de motivação a visão do Renato são diferentes e fé é um troço que não dá pra vender não dá pra emprestar só dá pra falar o exemplo perfeito não dá eu não posso tirar a minha fé e dar pra um filho de fé não posso tirar a minha fé e dar pra um consulente até porque a fé do sacerdote é diferente do médium eu acho que estar dentro de uma gira pra mim não tem preço eu nunca estive presente na frente de um altar seja esse altar seja o altar da casa dos amigos por obrigação sempre estive ali de coração muitas vezes com a cabeça a mil por N preocupações com a cabeça com problemas muito maiores às vezes do que o consulente veio falar com a minha espiritualidade mas estava ali muito feliz por estar ali é assim eu diria que o momento da sessão o momento da gira é assim é o nosso porto seguro independente todo mundo tem problema eu tenho o Flávio tem todo mundo tem de diversas ordens e vão continuar tendo não é porque você vira um bandista incorpora é que você vira um super herói eu sempre falo isso aí você não vira o Power Ranger ou o Superman que você começou a incorporar muito pelo contrário então todos nós temos problemas a diferença é que a gente pega o nosso problema põe numa gaveta fecha bora pra gira bora pra gira depois a gente pega volta igualzinho o problema não tem jeito é vida que segue mas a gente consegue fazer isso e a gente compreende que isso não é da noite pro dia que é possível fazer isso peraí que minha esposa mandou um negócio aqui e minha esposa mandou eu tenho que parar não falei tem dirigente que não dá abertura para seus filhos tirarem dúvidas ou mesmo um simples desabafo é perfeito também essa colocação até porque tem uma irmã em cima que falou a mesma coisa também olha Cristiane no teu caso primeira coisa que a gente fala que eu costumo falar Claudio é o seguinte tudo que a gente fala na internet se o teu dirigente falar errado é ele que está certo não somos nós com certeza começa aí agora você deve estar feliz aonde você está então assim a Umbanda ela não te ameaça a Umbanda ela te agrega ela Daniel já vou citar você a Umbanda ela conquista fiéis adeptos por adesão e não por conversão o que que é isso a Umbanda fala o seguinte olha você quer ser umbandista perfeito seja bem vindo meu irmão ah não quer mais ser umbandista perfeito vá com Deus meu irmão vai ser feliz diferente de outras religiões que falam se você não for da minha religião você vai para o inferno você está condenado a desgraça total não não é isso que a Umbanda não é isso que a Umbanda fala e a gente acha importante fundamental que a mudança tem que começar pelo dirigente ele tem que ter a consciência do aprendizado e do ensino tá assim o Claudio não precisa guardar nenhuma informação para ele ele pode multiplicar isso porque se de novo se algum médium dele falar uma bobagem por aí como é que vai chegar nos outros ah é fulano médium do terreiro do pai Claudio percebe então ele tem que multiplicar coisas boas para que elas se multipliquem cada vez mais então e a Daniele falou uma coisa aqui que faz muito sentido ela tem 21 anos no terreiro que ela vai e toda semana é um aprendizado para ela fantástico parabéns perfeito por mais que a gira seja igualzinha você consegue tirar alguma coisa nova às vezes tua entidade às vezes tua entidade fala alguma coisa que você fala meu de onde que ela tirou isso esses dias eu brinco que o perto velho que me acompanha o pai João ele falou para um consulte de folha naquela simplicidade do perto velho e falou olha meu filho trabalhe como se tudo dependesse só de você e tenha fé como se dependesse só da gente então cara ele foi simples perfeito foi no cérneo do negócio cara, perfeito faz, trabalha não tenha nenhuma entidade de dependência ah não se o guia não falou comigo essa sessão eu fico queimadoado queimadoado não falou porque não precisava falar com você outro irmão precisava mais de uma palavra naquele momento até porque que nem a irmã que colocou que às vezes o pai de santo não tem tempo é lógico que numa agida de atendimento o guia-chefe desculpa o guia-chefe não vai falar com todo mundo da casa aqui normalmente por gira tem entre 40 45 metros se ele for falar com os 45 mais os 120 que estão esperando para ser atendido então normalmente a minha espiritualidade eles atendem poucos guias poucas pessoas de fora eles ficam dando o suporte e ali vão conversando com aqueles filhos que tem a necessidade de uma palavra de um abraço enfim então não são todos mas a espiritualidade da casa respondendo aí a irmã precisa estar sempre aberta para os seus sim sem dúvida está sempre aberto para os seus e é uma coisa que eu sempre desde o começo me imaginei tendo um terreiro de porte médio porque assim o dia que eu não souber o nome do meu filho de fé eu acho que o terreiro já está grande então eu quero eu quero saber o nome às vezes dá uns brancos porque eu esqueço o nome mas eu quero saber o nome eu queria saber assim de quem é a filiação qual orixá hoje eu já não consigo saber eu já não lembro de todo não dá para lembrar de todo mundo mas eu não gostaria de ter um terreiro com 150 médios toda a gíria porque eu acho que perde aquela ligação do guia-chefe com o médio e isso precisa ter eu tive muito isso tive essa oportunidade e é é bom demais né a gente dá um abraço no guia-chefe você tem o acesso ao guia-chefe ali é bom demais até porque quando você vê que o terreiro está lotado está expulso de jeito você acaba ficando constrangido de ir porque você não quer tomar o tempo da entidade você fica um pouco preocupado e olha uma pergunta aqui rapidinho é errado passar em mais de um guia na mesma gira a pergunta é para que seria necessário passar em mais de uma de uma entidade na mesma gira ir na minha casa é totalmente proibido se passou está passando é questão internacional de tempo também não passou já era não tem porquê agora um abraço você ir lá tudo bem agora ficar tanto de tempo conversando com dois guias não dá olha uma outra coisa falando do tempo do dirigente que é importante a gente falar na minha concepção o que que é a gente também fala muito do trabalho então trabalho, família e religião muitas vezes todo mundo compreende que o na hora de dar de dar o dízimo para a igreja de dar o dízimo para a igreja evangélica mas o mundo acha que quando é para a Umbanda é falta de caridade é difícil e aí aí o dirigente tem que sair de manhã para trabalhar porque tem uma família para sustentar muitas vezes tem o terreiro para bancar ainda porque a mensalidade dos filhos não cobre e aí o que acontece aí o filho manda um whatsapp com um problema e o dirigente não consegue naquela hora responder o dirigente já não presta mais porque ele não conseguiu responder na hora então percebe como é contraproduzente essa situação é assim você acha que dá dinheiro para o terreiro não pode é pecado e o terreiro não presta se acontecer isso daí mas você quer falar para o dirigente na hora que você precisa porém você não consegue compreender que o dirigente tem que trabalhar porque senão ele não consegue pagar o terreiro e o terreiro fecha para você meu irmão mas é muito fácil um terreiro fechou vou para o outro e está tudo certo não é assim que funciona então assim eu bato muito nessa tecla olha quanto mais e mais dirigentes puderem tiverem condições até porque sacerdócio é uma profissão regulamentada na constituição federal do Brasil quem não sabe isso ainda e o sacerdote de Umbanda eu acho de verdade que o sacerdote ele tem que estar lá eu sou sacerdote de Umbanda e a profissão dele tem que ser sacerdote de Umbanda você sabe que quando eu chego em algum lugar que precisa fazer a ficha eu coloco sou sacerdote e professor de Umbanda jura por Deus olha até porque está chovendo até porque às vezes a pessoa olha assim camiseta bermuda eu lembro que uma das primeiras vezes que eu falei isso foi lá na pousada do Rio Quente então você está com uma roupa totalmente informal a pessoa regalou um zóio do tamanho do mundo a pessoa fica tão desconcertada porque não é algo comum a pessoa falar profissão sacerdote professor de Umbanda a pessoa fica na Iota é e assim gente está na hora da gente se chega em um lugar lá chegou o padre ai nossa gente padre é igualzinho o sacerdote de Umbanda é o mesmo grau é a mesma constituição é a mesmíssima coisa não muda uma vírgula então está na hora da gente parar com essa hipocrisia tá bom deixa eu contar uma coisa para vocês na missa na missa que eu fui padrinho do meu do meu sobrinho então a gente foi lá na missa o padre para a missa em duas situações distintas para pedir o dízimo para pedir o dinheiro ainda passar o negocinho e todo mundo beleza vai fazer isso numa gira acabou mercantilista e acabou então vamos explicar para vocês uma coisa muito séria agora a entidade nunca vai cobrar um trabalho a entidade nunca vai cobrar um atendimento agora se o sacerdote falar de doação se o sacerdote se o sacerdote quiser dar um curso e cobrar por este curso está perfeito não só pode como deve porque veja o preparo desse sacerdote o tempo de dedicação ele está ali o tempo dele não é barato o espaço onde ele está ministrando o curso não é barato gera custo então gente olha dinheiro faz parte da vida o espiritismo diz que originalmente não estava no plano de Deus ter dinheiro no planeta Terra porém ele viu que desandou que a gente não tinha evolução para trabalhar sem dinheiro então ele deixou não teve como não teve como então tudo bem então vamos sim entender de forma natural uma solicitação uma doação uma ajuda financeira a mensalidade dos médios até porque eu não sei se você tem esse problema aqui espero que não mas a gente vê muita casa que o médio fala que não pode ajudar com a mensalidade mas aí é rede social aí você vê o cara na pizzaria viajando indo no cinema cara é uma pizza como não ter todos temos exatamente a gente não é cego exatamente então assim pode a gente pode até se fazer de bobo e como a gente se faz de bobo deixa passar não deixa não tem problema faz de bobo certas coisas mas tudo bem não tem e não deve um terreiro se sustentar sozinho porque não tem como é uma comunidade somos todos partes de uma comunidade tem um irmão que me falou o seguinte olha eu fui num terreiro que cobrava entrada eu falei mas como assim sim eles cobram cinco reais na entrada pra ajuda de custo eu falei olha ao meu ver não está errado agora se a pessoa chega lá e fala eu não tenho cinco obviamente que tem que deixar vai entrar do mesmo jeito agora um um aluguel que nem o Renato chegou aqui ele falou assim cara acho que o seu terreiro é no lugar mais nobre de São Paulo eu falei é porque tenho aqui porque é herança familiar da minha esposa porque se não fosse não teria porque aqui o aluguel não está em Bibi é Ave Maria aqui é por metro quadrado uma fortuna né então se a pessoa vai aluga paga IPTU água isso aquilo no mínimo ele vai ter uma despesa de quase cinco mil reais no mínimo pra sim se for num lugar muito barato mil dois mil reais o aluguel e aí ele cobrar cinco reais a entrada dois reais três reais eu não vejo problema você imagina você entrar o mês começar o mês já no mínimo cinco mil reais pra baixo cara é assim é uma loucura e fecha a terreira e como fecha a terreira porque o dirigente fica tão preocupado com essa situação que acaba até influenciando na atividade espiritual dele a espiritualidade acaba ficando preocupada muitas vezes a espiritualidade tem que tomar a frente de uma situação né e aí vai dando aquele esvolo monstro né olha uma coisa muito importante assim nessa linha de pensamento o que a gente enxerga cada vez mais igrejas que pregam uma teoria da prosperidade crescendo haja visto o tempo de Salomão não preciso nem falar né e ao mesmo tempo a gente vê terreiros minguando porque assim os terreiros começam no fundinho no quintal e não conseguem prosperar e pelo contrário diminuem até fechar a gente quer a situação inversa a gente quer a espiritualidade quer tá assim tá na hora da gente parar de achar que é bonito ser pobre não é não é tá e a própria espiritualidade nos diz que o astral que é mais é que a gente prospere que a gente tenha recurso pra duas coisas basicamente a primeira ter tranquilidade financeira pra você poder ir pro terreiro sossegar sim claro e segundo pra que você tenha recurso pra abrir novas casas de umbanda pra levar aquela boa informação e expandir a umbanda pra lugares que não tem hoje seja pra São Paulo interior fora do Brasil como a gente começa a ter então isso é fundamental viu meus irmãos a gente precisa olha eu não sabia disso que você faz com botãozinho você não sabia maneiro demais pra ver o tempo eu nunca tinha visto isso porque a gente vai falando vai falando e não chega e a gente está acostumado a falar na hora que a gente vê já foi o Ricardo quando ele se tem o terreiro aqui é rua Macurapé 38 no Itaim Bibi é facinho de chegar aqui é facinho através da paralela Juscelino Kubitschek teve uma irmã Renato vamos mudar um pouquinho esse assunto teve uma irmã é um assunto meio meio zica viu mas a gente gosta de assuntos pior que o dinheiro tudo bem vamos lá teve uma irmã eu acho que a irmã acho que é o irmão o Márcio Meirelles ele até colocou ali um pontinho de interrogação que é perguntando sobre o sacrifício de animais dentro da religião né tema bem polêmico por que Márcio a Umbanda ela não é uma coisa só tá a Umbanda ela é vamos falar assim ela é um grande bolo mas ela é fatiada em vertentes em grupos em segmentos então você tem uma Umbanda mais espírita uma Umbanda né espírita católica uma Umbanda mais esotérica uma Umbanda mais africanista nessa Umbanda africanista Márcio você vai ter o sacrifício de animais dificilmente você vai ter o sacrifício de animais numa Umbanda espírita católica né isso né e assim só pra gente assim falar uma e também pra desmistificar tirar o fiel que existe sobre sacrifício vamos primeiro diferenciar sacrifício de matança a matança é esses despachos que você vê na rua é com galo galinha sei lá bode o que quer que seja e isso não é Umbanda a gente é parte desse princípio perfeito o sacrifício animal é diferente porque o abate ele vira alimento pra comunidade então também não sejamos hipócritas nesse sentido você meu irmão daqui a pouco você vai almoçar um bifão não é nosso caso que a gente tem vontade de preceito no meu preceito eu não come carne mas você vai comer um bifão vai comer um frango alguém matou claro então não tem eu sou carnívoro se a espiritualidade falar olha não vai comer carne vai ficar difícil vamos ter que negociar meu sogro é gaúcho ele faz um churrasco que você não acredita vamos ter que negociar porque olha difícil demais é muito difícil então quando o sacrifício é feito em prol da comunidade esqueci de pôr no nome de droga mas não parou quando o sacrifício ele é feito pra virar alimento pra comunidade onde está o problema disso na minha doutrina de umbanda não existe o sacrifício mas é importante na minha forma litúrgica de umbanda não existe sacrifício existem formas litúrgicas que sim tem e devemos respeitar com certeza porque tem fundamento não é de graça que isso acontece claro não tem um não acontece de alegria não é o fluido vital eu também dentro da minha prática não realizo mas já realizei já realizei no passado duas vezes uma de forma minha mãe espiritual na forma de ensinar se um dia eu precisasse e quisesse utilizar dessa ferramenta e depois aí com alguns anos eu vamos falar assim apliquei esse esse ensinamento numa situação uma necessidade uma situação especial vamos colocar assim então é não geral se a gente falar assim a umbanda usa muito pouco mas aquela umbanda mais africanista mas como o Renato falou se a pessoa usa e usa bem não tem problema nenhum uma outra coisa a umbanda ela é uma religião que ela cresceu em regiões urbanas então ela se adequa a isso então a umbanda ela convive harmonicamente com a natureza nosso sagrado é a natureza né mas nem por isso a gente polui a natureza levando sacrifício coisa do tipo nada disso pelo contrário a entidade muitas vezes ela quebra uma demanda ou ela te auxilia ou ela te abre um caminho acendendo uma vela aqui no terreiro sim e isso é uma coisa que você falou que já há alguns anos eu venho observado o Rubens até uma vez comentou sobre esse assunto que aqui em São Paulo a dificuldade de você ir na natureza é tão grande que pra nós médiums sacerdotes já é difícil você imagina um consulente que não tem não é o hábito dele então você imagina um guia de umbanda falando olha você precisa fazer uma oferenda pra um Exu numa encruzilhada você precisa levar isso, isso, isso ele não vai fazer então hoje a espiritualidade ela tenta de todas as formas dar um jeito de resolver aquela questão dentro do terreiro quando não tem mesmo jeito eles pedem mas pedem assim o mínimo o mínimo possível e já vão dando toda uma orientação porque é difícil a natureza aqui em São Paulo e até porque também a pessoa às vezes chega e fala olha eu estou desempregado não tenho dinheiro o guia não vai falar pra você fazer entrega com sei lá com um uísque com 200 tipos de coisa você não tem dinheiro cara então assim a entidade vai passar alguma coisinha uma velhinha alguma coisa e muitas vezes a entidade mesmo vai pegar a velha e vai te dar muitas vezes com certeza aqui na nossa casa fica uma caixa de velas ali que é pra espiritualidade que precisa trabalhar fazer alguma coisa dar pro consulente que é ali mesmo enfim né que é ali é no momento tem um irmão aqui que ele comentou pra falar da umbanda de Angola irmão eu não sou eu o Renato não tenho propriedade pra falar sobre essa vertente suponho que seja um umbanda trançado um umbanda homolocô sim né que é um umbanda mais africanista que usa sacrifício que talvez use o sacrifício não é a nossa liturgia de umbanda a nossa forma litúrgica de umbanda ó na Austrália ele não pode fazer ó por limite de lei não podemos ir a nenhum reino fazer o reino ótimo propósito da lei do país então perfeito tenho certeza que as entidades que amparam pai Pedro aliás a bênção de pai Pedro que é o preto velho que acompanha o Fábio dá outro jeito ele se vira e resolve não é com certeza perfeito e é isso mesmo e vai embora né não tem muito pra não tem muito pra espiritualidade vai se adaptando né vai se adequando as formas de trabalho os tempos por isso meus irmãos que se você tem um pouquinho mais de idade você vivenciou uma umbanda lá nos anos 70 que era o auge nós sabemos que nos anos 70 80 a umbanda explodiu no país era bonito era né hip era né era legal falar que era então aquela umbanda hoje dificilmente você vai encontrar porque hoje nós estamos em 2017 houve adaptações da espiritualidade houve adaptações de tecnologia houve adaptações de espaço hoje os terreiros são cada vez menores hoje o terreiro é em sobreloja hoje tem terreiro que é em prédio tem terreiro que é em apartamento e é terreiro não importa se é chão ah eu vejo pessoas falando ah eu gosto daquela umbanda chão batido oh gente para não tem mais cara vai com isso vou deixar areia aqui não não tá né o terreiro do PH é numa sala comercial ai claro sim não tem como o importante é a vontade de fazer umbanda não tem não tem tempo ruim se você quiser assim o Exu que trabalha com o Diamantino Trindade uma vez ele me falou ele falou se você não tem o ideal faz o real ponto ai você eu só tenho uma vela rosa posso ler para algum cara acende meu que nem aqui não dá para vocês verem aqui eu tenho um espaço vamos falar o espaço principal onde ficam 17 médios atendendo aqui são 8 de cada lado ou eu ou a Rose no meio tá certo e ali fica a consulência todo esse espaço fica a consulência ali a gente deixa para o pessoal de prioridade então o pessoal de prioridade é atendido cabe em 10 cadeiras pessoal de prioridade é atendido eu coloco mais 3 médios 3 ou 4 médios atendendo ali qual? o que tem ali pessoal? é uma lavanderia o guia atende ali lavanderia do lado da máquina de lavar e não está nem aí não está nem aí isso é o que menos importa para a espiritualidade gente está nem aí para ele não importa se o chão é de terra se é mármore se é cimento queimado que nem aqui se é numa lavanderia o guia quer trabalhar tá então trabalha e já ali trabalharam o Exu com Bagílio a criança acabou o Preto Velho já trabalharam ali naquele cantinho quem se importa quem dá valor a esse tipo de coisa somos nós sim a espiritualidade ela quer chegar ela quer trabalhar ela quer que o caminho seja trilhado né de estudo de fundamento de crescimento de evolução espiritual veja o mais importante meu irmão é a gente está olha o que o Fábio falou a umbanda vive na idade da pedra em certas situações vive mesmo viu em certas situações vive não e tem gente o Fábio cara que não só vive na idade da pedra como critica quem não vive critica quem caminhou então assim porque nossa de repente tem dois dirigentes falando na internet eles são loucos não cara é a tecnologia mas tecnologia de algum faz parte do processo vamos lá abraça a causa entendeu se a gente não estiver aqui falando vai ter quem fale então a diferença é que a gente está levando uma informação fundamentada baseada em estudo assim numa vivência de terreiro somada ao estudo teórico da religião então aí a gente resolveu dar a cara a tapa para vir aqui na frente e falar olha gente umbanda é isso tá o público da umbanda vem exigindo cada vez mais isso antigamente ninguém vinha da umbanda assim era desculpa a expressão mas assim era um favelado que ia só escondido exatamente escondido ia velado e ia tudo disfarçado e quem ia eram os escondidos hoje não hoje tem mais terreiro tem médico tem engenheiro tem advogado aqui tem de tudo os médios aqui tem vários desempregados como qualquer lugar e tem pessoa que trabalha multinacional tem empresário bem sucedido tem pessoas de nível médio enfim não importa e se você pai Claudio não estiver preparado para falar com todos eles e ter conhecimento faz como como é que faz na umbanda não cabe mais falar isso é assim porque é ponto final já era não é isso desculpa isso não existe isso não cabe a gente tem que falar é importante a gente ter o fundamento saber o porquê acontece porque hoje em dia tem questionamento até nosso eu quero saber porque acontece alguma coisa lembrando que a umbanda não tem dogma a umbanda não existe a verdade absoluta tudo na umbanda tem um porquê e um pra que de acontecer tá então levem isso levem esse conhecimento quanto mais fundamentado nós estivermos e vocês estiverem para levar o conhecimento ah eu sou umbandista ah você é umbandista então o que é isso 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 você tem que saber responder o mínimo né e eu sempre falo pro pessoal ninguém vai te perguntar de Oxalá viu não vai perguntar de Exu Pombajira Exu Mirim então saiba falar bem pelo menos desses três porque todo mundo quer saber desses três ninguém quer saber de Oxum de Ogum de Oxalá de Pertuvelio não interessa quer saber de Exu então saiba falar bem de Exu aliás eu não sei se é que acontece no teu terreiro também no nosso lá dia de sessão de Exu triplica a consulência nossa senhora aqui dia de Exu é um negócio terrível eu as vezes fico até constrangido porque eu queria ter uma estrutura um pouquinho mais confortável para atender as pessoas e as vezes as pessoas ficam desconfortáveis por quê nossa gira é às oito três horas já tem gente aqui nossa meu pai do céu e nem hoje hoje vai chover hoje a gira de Preto Velho é tranquilo mas cinco horas já tem gente aí eu tenho que abrir deixar o pessoal lá fora tudo mas aí na gira de Exu três horas oito seis da tarde não tem mais senha e se não botar senha o pessoal falou mas por que senha porque se não botar senha vai ter duzentas trezentas pessoas e aí aí vamos ficar com gira aqui até duas horas da manhã tá né eu acompanho no facebook a página do terreiro do pai cláudio aliás eu vou depois colocar aqui no vídeo é casa do pai benedito e eu vejo dia de sessão tuas já encerraram a senha já pro pessoal nem vir não perder tempo se deslocar pra cá pra não chegar aqui porque a grande maioria entende mas acredito tem gente que já fez barraco aqui porque não tinha senha já teve a gente ter que até levantar a voz um pouquinho porque a pessoa acha que a zica dela é maior que a dos outros e assim é regra né acabou acabou não tem mais vem outra semana enfim ô ô Fabio você tá falando aí que lota a sessão tua aí no terreiro dele são três médios é ele mais dois médios que dão consulta não a média de 50 consulentes olha o cara parabéns viu Fabio imagina você deve sair da gira morto sua gira deve durar quantas? quatro horas cinco horas né porque três médios atender 50 não é cruel miseravelmente 15 minutos cada consulente como é que vai dar um troço desse vai embora aqui eu eu sou um cara que como trabalhei muitos anos com operações né então eu gosto das operações tudo certinho tudo certinho né então eu calculo que precisa um razoável atendimento de 15 a 20 minutos não precisa mais do que isso né claro que tem casos excepcionais porque tem casos que não precisa cinco minutos não precisa nem cinco então cada médium aqui atende sete pessoas mais ou menos oito pessoas e é o suficiente para que a gente possa ter a gira legal ó meus irmãos só fazer um comentário tem uma consulente uma vez passou com a minha entidade ela falou ah antes de mim a pessoa ficou mal tempão então eu vou ficar mal tempão também vamos entender vamos respeitar né gente olha meus irmãos eu vou estão as duas lives aqui né então na minha live eu vou deixar todos os contatos tanto do facebook do pai cláudio quanto do terreiro da casa do pai benedito não confundam com a casa de pai benedito que essa é de pai Ronaldo Linares lá sempre o pessoal confunde em São Caetano o pessoal liga aqui e fala assim a babardirce a babardirce está aí babardirce está aí e eu falo não você ligou no telefone errado você ligou no outro pai benedito então brincadeira pessoal mas eu também vou deixar aqui os contatos do perfil pessoal do Renato do canal do Youtube dele isso por favor quem não está inscrito se inscreve lá dá a chance é um cara meio louco que fica falando no carro enquanto está indo trabalhar aproveitar o tempo né é a melhor forma que eu encontrei cara aproveitar o tempo otimizar claro aproveitar o tempo tá ali fica aqui no Itaim Bibi rua Macurapé Macurapé 38 eu vou deixar depois direitinho na descrição aí acho que está bom né Renatão eu também acho que está excelente está bom uma hora de vídeo se não depois fica pesadão para subir para o Youtube fica ruim para subir para o Youtube fica ruim porque tem sessão fica ruim porque tem tudo tem que ir para atividade hoje tem gíria ainda tem que fazer um monte de coisa e a vida não para mas foi bom demais o Renato meu irmão eu que agradeço esse bate-papo eu acho que assim esse vídeo vai ficar aí no Youtube tanto do Renato quanto do meu vai ficar na fanpage compartilhe pessoal para que essa ideia de uma Umbanda sabendo o que você faz tendo consciência vem a crescer cada vez mais em nosso país não é bonito mais esse negócio minha entidade sabe eu não preciso saber perfeito não é bonito jogar todos os louros e zicas para cima da entidade você tem parte muito grande eu acho que 50 50 e às vezes você 70 e a entidade 30 dependendo do caso não terceiriza para a entidade assuma assuma a sua responsabilidade porque é muito bacana você ser um bandista mas ser um religioso saber falar bem da sua religião se eu e o Renato estamos aqui falando é porque nós nos sentimos confortáveis em falar da religião somos uma nova geração Renato tem 30 e poucos 36 vou fazer 43 então a gente respeita aquelas pessoas que são de outra geração mais velhas e a geração nova que está chegando enfim é isso eu deixo o meu abraço meu axé tanto para o pessoal da Casa Pabinidito tanto para o pessoal que está do perfil do Renato um abraço a todos meus irmãos gratidão demais demorou um pouco mais do que a gente gostaria para ter esse encontro já era para ter acontecido no decorrer do Carnaval mas enfim a espiritualidade sabe o que faz e foi como deveria ser então a minha gratidão a todos vocês por estarem aqui no meio de um dia de trabalho conversando com a gente também deixo o meu axé meu saravá e um grande um grande um grande abraço a todo mundo quem só para finalizar eu estou com duas turmas abertas de desenvolvimento uma uma de segunda para início em maio tem pouquíssimas vagas acho que tem cerca de 10 vagas e uma turma um domingo por mês o domingo inteiro tá são cursos todos os dois de dois anos a turma de domingo ela vai ser um pouquinho maior e essa turma de domingo ainda tem algumas vagas ela vai começar agora no mês de abril quem quiser tem contato aí em box que a gente vai dar nas asas eu vou deixar aqui no meio todos os contatos os cursos são excelentes então eu sempre falo se permita conhecer se permita aprender porque isso não tem aprendizado não tem volta depois que tua cabeça expande não retoma mais o tamanho original os irmãos até mais um grande abraço não retoma mais